Fala galera, beleza? Mais um vídeo com vocês, Gabriel Solenário, tamo junto. É isso aí, tô voltando com a rotina de vídeos. Com vocês hoje é o seguinte, vamos pintar a motoca. Nossa, Gabriel, o que eu compro a moto já vai pintar? Não, não é isso. Eu não vou pintar essa... Nossa, dá uma diferença na cor legal daqui, do vídeo pro ao vivo. Vamos pintar o escape. Pode ver que ele tem umas avarias aqui. Embaixo dele aqui também, embaixo da pedaleira, pode ver aqui. Aqui, galera, o que acontece? Eu meio que encostei num carro, tava com a minha mãe na garupa, eu encostei num carro que pegou legal isso aqui, ó. Aí eu vou ter que dar uma lixada pra tirar. Isso aqui já veio com outro dono, que tava com ela. Depois eu vou tirar isso aqui, vou tirar o protetor, certo? Tá tudo sujo, tá bem arranhadão mesmo. Bem lascado. E aqui, nossa, sujei minha mão. E aqui, no bocal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o protetor, né? O protetor vai sair, vou tirar o protetor. E vou pintar essa parte também. A roda. E vou pintar de novo, porque tá precisando mesmo, cara. Tá bem feia, minha roda tá bem feia mesmo. Tipo, com comparação a essa aqui de trás, ó. É que o de alto aqui também foi inventar de passar, limpar pneu aqui, limpar roda, limpar pneu, né? Que a gente passa aqui o pretinho. Foi inventar de passar aqui e ressecou tudo. Achando que ficava limpo, ficava limpo durante um tempo, depois ressecava a roda. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o caninho aqui da vela, né? Isso aqui, eu acho que o cachimbo, eu esqueci o nome desse negócio. Vou ter que desmontar aqui e soltar essa abraçadeira, que eu não sei como é que eu vou soltar. É, porque eu tô com medo de soltar esse negócio aqui, eu quebrava, hein? Porque aqui não é uma abraçadeira, né? Esse negócio que traz até aqui, ó. Tá precisando bem mesmo. Eu vou laver a tinta agora. Vamos ver se tem e daqui a pouco eu volto aqui com vocês, viu? Eu não sei quanto tempo ela vai durar. É, Polo Art. Polo Art. E põe que é pra escape também. Põe que é pra escape é boa. Tipo, ela realmente aguenta. Né? Aqui, ó, você pegou tudo isso. Tá aí, ó. Fiz até um testezinho aqui, ó, como é que fica. Não é diferença sozinha. O único jeito que eu achei. O que eu só vou ter que fazer. Vamos, primeiramente. Primeiramente. E aí, ó, eu vou ter que fazer. Tá aí ó, tirei Só no coletor, você pode ver aí Eu vou tirar o O coisa aqui, o protetor Pode ver Tá bem sujinho mesmo Né Tá muito sujo O sistema da comunidade os cabos tá sujo Olha como é que fica o meu moto É, muito sujo Ó, você pode ver ó, fica mó estranho né Vamos ver como é que ela fica o barulho assim Nossa Acho que minha moto vai estragar Eu tomei mó susto O barulho Só no coletor Nossa, tomei um susto agora Caramba Mas é isso aí, vamos lá Vamos começar a limpeza do escape É, acho que não vou limpar não Acho que vou pintar ele direto assim mesmo Vou tirar aqui Né, tirar os protetores E é isso aí Meu, eu tomei o susto, sem brincadeira Tomei mó susto com isso aqui Soltou um pouquinho Soltou uma faisquinha E tipo, nunca que eu vi Nunca fiz isso, entendeu A primeira vez que eu tô fazendo isso sozinho Agora eu vou pintar ele Vou botar ele no lugar onde Seja bom pra pintar Vou tirar o protetor Vamos ver o escape aí ó Olha o nosso escape, como é que fica Bom Vou começar pintando ele agora E vamos vendo como é que vai ser, né Pode ver Tirei o protetor Deixei ele aqui no cantinho Deixa eu ver o que tá de ruim Pra evitar que caia e quebra Esse é o protetor Esse aqui será o meu suporte Né Pra vocês verem melhor Música E aí E aí Olha a diferença que deu do escape De antes pra agora Também que não vai ficar aquela coisa também Porque aí vai começar a escurecer tudo de novo Mas também já deu uma boa desforçada Olha o pretão como é que ficou A gente não sabe Ele tá com vergonha de aparecer lá Tem sim, tem sim, é palhaço Ele não quer mostrar, olha como é que ficou da hora Caraca, olha essa roda do Tron Olha que louco É isso aí Até o próximo vídeo, valeu!